Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Acompanha comigo aí na imagem, tá? Nós estamos aqui no site Diário do Rio e tá aí, ó, os pré-candidatos, os pré-candidatos confirmados à Prefeitura do Rio em 2020. E aí, quando a gente rola aqui, ó, passando a imagem, a gente vai ver aqui, ó, a lista dos pré-candidatos, a Prefeitura do Rio em 2020 está diminuindo, e bastante. Alguns nomes já se posicionaram, outros mudaram de partido, outros desistiram ou foram desistidos. Interessante, né, essa conotação. E, então, a lista que tinha mais de 20 nomes agora está em menos da metade. Então, aí você tem a lista, ó, Clarissa Garotinho. A Clarissa Garotinho, ela é deputada federal, tá no exercício do mandato, tá? E ela é filha do Garotinho. Cristiane Brasil, Cristiane Brasil tá ligada lá ao Roberto Jefferson. Aí você consegue entender a aproximação do presidente Bolsonaro ao Roberto Jefferson, ok? Claro que a Cristiane Brasil aí capitaliza com isso. Eduardo Paes, que já foi prefeito. Esse Fred Luz aí é do Novo, não vou falar muito porque não conheço. Glória Eloísa, ela até participou de uma série que o dia, eu vou mostrar aqui pra você, ó. O jornal O Dia tá fazendo uma série de entrevistas com os candidatos, tá? Tá aí, ó. Eleições 2020, Clara Eloísa. Eleições 2020, é... Glória Eloísa. Clarice Garotinho. Rodrigo Amorim. Renato Cinco. Marta Rocha. Tá vendo aí, ó? Paulo Messina. Ok? Então, assim, várias pessoas já foram entrevistadas, né? Vários pré-candidatos já foram entrevistados no programa aí, no canal do YouTube do jornal O Dia. É uma hora de entrevista. Então, o Daciolo precisa se posicionar publicamente sobre a sua candidatura. Claro, já tá oficial, mas ele mesmo precisa fazer um pronunciamento até pra que esses veículos de comunicação passem também a ouvir e contar ele nas suas matérias. Além da Glória Eloísa, PSC, tem Hugo Leal, PSD, Marcelo Crivella, que é hoje o atual prefeito, tá? Marcelo Freixo, do PSOL, Marcelo Caleno, Cidadania, Marta Rocha. Marta Rocha, ela tem que estar bastante atenta na Marta Rocha, por quê? Porque ela já foi chefe da Polícia Civil, né? Já foi delegada geral, então é alguém aí ligado à Segurança Pública e que pode ser que dê algum trabalho aí para o Cabo Daciolo na disputa da Prefeitura do Rio. Paulo Messina, não vou falar muito porque eu não conheço, Rodrigo Amorim. Então tá faltando nessa lista aqui nosso irmão amado Cabo Daciolo. Então, com essa lista, com esses preparativos para as eleições, é importante que o Cabo Daciolo entenda a importância estratégica de dizer logo oficialmente, falar oficialmente sobre sua candidatura e já buscar os espaços de mídia que são naturais nesse período para ele ser ouvido, para ele ter espaço, né? Claro, sair às ruas agora não é interessante, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de isolação, de isolamento social, um momento de quarentena, mas no futuro breve, claro que o corpo a corpo vai acontecer. Beleza? Então, você viu aí nesse vídeo quem são os atuais pré-candidatos. Tá faltando nessa lista aí que foi colocada pelo jornal aqui, Diário do Rio, tá faltando o Cabo Daciolo, mas falta o próprio Cabo Daciolo falar publicamente em vídeo sobre a sua candidatura. Então é isso, pessoal. Vou continuar falando sobre isso. Vou trazer para você informações dos candidatos, perfil de alguns deles, para que você analise e faça a sua escolha. Eu vou apoiar o Cabo Daciolo e você. Valeu, pessoal!